Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, queridos telespectadores, sempre aqui na Boas Novas. Muito obrigada pela sua companhia. É uma alegria começarmos mais um Espaço Feminino. E convido você, toda a sua família, amigos, compartilhe aí. O Espaço Feminino começou, vamos falar hoje sobre os benefícios da dança. Tem um ditado popular que diz, né? Quem dança seus mares espanta. Será? Será que é assim mesmo? Quem dança traz alegria para si? Eu acho que traz alegria para si e para os outros, né? Lá em casa eu tenho dois pequenos. Um de cinco, Samuel, e a Sara de sete anos. Eu ligo a TV e eles começam a assistir DVD infantil e começam a dançar. Eu fico tão feliz de ver eles dançando ali. Tem hora que a gente pega, dança junto, faz rodas, gira, grita, ri, se joga no chão. Faz muito bem, né? Dançar. Você tem dançado? Hoje a gente vai conversar com as nossas especialistas aqui. A Rosana Jaime Ponte, que é fisioterapeuta. E ela vai falar um pouquinho desses benefícios do corpo, né? Tudo bom? Tudo bom, bom dia para vocês. Obrigada pelo convite. Obrigada a você por estar aqui. Obrigada. Como fisioterapeuta, eu acho super importante a dança, né? É o movimento do corpo e esse conjunto de exercícios de fisioterapia para algumas patologias, para algumas doenças, né? É importante porque você sai também um pouco da rotina do consultório, da maca, dos aparelhos e vai juntar o ritmo, o sorriso, o movimento, a dança e a alegria. E a liberdade, né? Também. Porque para você dançada que fica um pouquinho assim mais livre, sem se importar muito com os outros, a gente vai falar sobre isso. Sim. A Natasha Menezes também está aqui com a gente. Ela aqui é psicóloga e balarina. Tudo bom? Obrigada pela tua presença. Obrigada a você pelo convite. Deus te abençoe. Fica à vontade, tá? Para a gente bater esse papo. Isso é bem legal, bem produtivo. Quem sabe, muita gente aí que está enferrujada, né? Começa a desenferrujar. Às vezes é um pouquinho, né? É meio discreto, mas depois começa a se soltar e dá aí alguns saltos, umas piruetas, quem sabe? E também a Gabi Sampaio, ela vai cantar para a gente, Fascinação e Lindo Oeste. Tudo bom, Gabi? Tudo bem. É um prazer estar aqui com vocês. Seja bem-vinda. Obrigada. Fala um pouquinho do seu trabalho, como é que você tem sido. Se no púlpito, no palco, você dança, como é que é? Fala um pouquinho. Olha, eu faço muito exercício físico no palco, viu? Porque eu não paro um minuto. Meu nome é Gabi Sampaio. Tenho 25 anos, 26 já quase. Canto na igreja desde pequena. Sou filha de pastores, neta de pastores. Então, minha vida é na igreja. E desde muito nova eu já sabia que entre eu e Deus, eu sabia que esse era o meu caminho para a vida. Eu já dancei demais na igreja, muito. Eu já fiz balé, estudei desse. Compostei contigo então também disso, porque também entrei no meu instante de dança. É, coisa de gente de igreja. Com 18 anos eu estava fazendo aula de balé. Tá vendo? Eu era assim também. Toda dura, as crianças fazendo perioeta e eu caindo. Eu acho que eu estava desse nível, só que eu parei antes de ficar dura total. E agora eu canto, sou da Sony Music. E temos ido por todo o Brasil aí cantando. Profissionalmente você está quanto tempo? Olha, faz, não faz tanto tempo assim. Eu comecei em 2015 mesmo a sair e cantar em outros lugares e fazer agenda. E a coisa tem acontecido muito rápido mesmo. Graças a Deus. Como a música Lindoés, né? Que é eu que escrevi, eu que escrevi a letra, é uma versão de uma música em inglês. E hoje o Brasil todo pode cantar. Então assim, Deus vai fazendo... Verdade. Do jeito dele e levando a gente para voar mesmo. É, e a gente vai abençoando todo mundo aí. Obrigada pela tua presença. Obrigada a vocês. Bom, vamos ter ainda na cozinha. Algo delicioso. O Leonardo Fernandes, nosso chefe. Tudo bom, Leonardo? Tudo bem, tudo bem. Vai fazer para a gente um fetutinho salteado na manteiga de tomilho e filé de mignon de suíno com alcaparra. Isso, é um prato bem simples, né? Da badana de casa fazer em casa. Não será tão caro. Dá para aproveitar com tudo muito fresco, tudo muito bem feito. E o filé de mignon suíno que é bem proteico e pouco gorduroso. Verdade. E é uma tendência que está indo agora, o pessoal está comendo mais carne de porco, está perdendo mais aquele medo de... Agora temos grandes figuríficos no país que dá para se comer bem. É, porque o porco antigamente ele era criado, a gente falava com o meu nome, no chiqueiro. Isso. Mas foi-se o tempo que é chiqueiro. Foi-se o tempo. Foi granja. É, dizem os antigos que ele fazia até melhor do que hoje em dia, né? É? Mas hoje dá para ter toda uma vigilância sanitária, tem todo um trabalho em cima e dá para poder... Verdade. Passar uma receita legal para o pessoal em casa. Tá bom, então. Obrigada, viu, por vir aqui com a gente. Daqui a pouquinho a gente vai aprender essa receita, para a gente fazer em casa, para o maridão, né? Para os nossos filhos. Mas enquanto isso, vamos ouvir boa música aqui com a Gabi Sampaio. Vem para cá, Gabi. Ela vai cantar para a gente agora, Fascinação. És a minha fascinação Contempla a tua beleza E quanto mais conheço os seus atributos Te amo mais Te quero 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 mais Como um selo em teu coração Eu quero estar guardado Eu quero estar guardado Os fortes ventos não nos afastarão Mais forte que a morte É o teu amor Estar contigo é melhor que a vida Ser tua Ser tua herança É o maior A minha recompensa É o meu Deus 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 Eu sou teu 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 Pra sempre Eu sou teu 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 A minha recompensa é o meu Deus Meu mestre, estar contigo é melhor que a vida Ser com herança é o maior tesouro A minha recompensa é o meu Deus Meu mestre Agora aqui nesse espaço abençoado, gente, você não tem ideia Do que vai sair daqui hoje, né? Uma delícia, eu gosto de pouco Cresci, vou te contar um segredo Cresci dentro de uma grande de porco Ah, é? Então tá familiarizado Conheço, come de porco tudo que é jeito Eu adoro Vou provar esse porco aqui É, então assim, é um prato que o pessoal hoje em dia, o pessoal tá gostando mais de comer carne de porco Tá acabando esse preconceito de dizer que carne de porco tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro Mas é uma carne bem segura de se fazer e essa que a gente vai fazer hoje é um filé mignon suíno Chefe, primeiro fala pra gente como é que você trabalha, onde a gente se conhece Eu sou o chefe executivo da Rede Dó, eu sou responsável por uma cozinha hospitalar de torno de 100 mil refeições por mês Olha isso Isso é uma escala de responsabilidade, porque eu tenho pacientes lá que são extremamente alérgicos a alguma coisa E eu tenho que fazer todo um cardápio em cima daquilo É responsabilidade, são vidas, né? É uma missão, sim, de cuidar de pessoas indiretamente com o que eu faço, né? Nessa semana tem uma menina que tá lá internada, tadinha, e ela só tá comendo frango empanado e crocante Que a gente faz com queijo e parmesão Aí eu faço todo dia, ela não joga Porque ela não tá conseguindo comer, né? Não, ela gostou, ela tá até comendo Então é aquilo que ela quer Ela tá comendo isso no almoço e no jantar, eu não sei como, mas ela não enjoa Ah, mas criança é assim Aí todo dia tem essas coisas brindes que a vida nos dá E além disso, eu ainda sou professor de vários cursos de gastronomia Que são bem concorridos aqui no Rio de Janeiro, graças a Deus Então, escutar o nome do Leonardo Fernandes, já vai lá, faz um curso, minha filha Porque a tua cozinha vai ficar chique Então vamos lá pra nossa receita, primeiros ingredientes aqui na tela, vamos ler E é pra fazer então Vamos lá Esse delicioso fettuccine com filé mignon suíno A dona de casa vai precisar de 280 gramas de fettuccine Eu comprei aqui uma massa fresca, boa Mas se não tiver aquela massa fresca no mercado, pode comprar uma massa de boa qualidade Eu usei 300 gramas de filé mignon suíno Sal, tomilho e a manteiga, você vai colocar ao seu gosto Pimenta do reino também Só o caparra que eu pedi pra colocar na receita A gente fez uma equalização de 20 gramas Porque ela é extremamente salgada Aí pra você não deixar a tua receita só Ah, o chefe me ensinou pra colocar sal e salguei a receita Não Então é bom colocar o caparra e depois pôr o sal, acertar o sal Na verdade eu gosto de temperar como se a gente faz uma feijoada Na feijoada na verdade a gente não põe sal, a gente pega a água do salgado e vai temperando Só que ela tem que acrescentar mais sal, é mais ou menos essa dica que a gente tá dando aqui Então vamos ver Aí a primeira parte pra fazer o que? Vamos temperar o filé mignon suíno Vou colocar aqui pimenta do reino E um pouquinho, como eu falei, de sal Pimenta do reino dele é igual meu marido, bem grossa Não vai dar mais nada Aí o que acontece Esse filé mignon aqui ele tá grosso Um pedacinho, vai ficar um pedacinho alto Eu vou abrir um pouquinho no meio Pra que ele fique mais rápido Porque na televisão a gente tem um tempo meio que curto Aí eu dei uma abertura nele no meio Vamos colocar um pouco de óleo aqui A feijadeira que já tá bem quente E a primeira coisa é fazer a proteína Vamos colocá-la aqui Aí uma dica que eu sempre dou nos cursos que eu faço A proteína tá aqui Eu não preciso ficar virando a carne de um lado pro outro Desesperado, mexendo a feijadeira Eu tenho que dominar a máquina Eu coloquei a proteína aqui e vou só aguardar o tempo que tem que ser Tem que ser calmo, gente, paciência Aí a grande jogada é o que? Quando a cor da carne de porco aqui na metade dessa peça Chegar, ficar acinzentada É hora que eu tenho de virar Virei e espero que essas cores se encontrem E essa carne já vai estar ao ponto Simples e fácil E a feijadeira quente, né? A feijadeira quente Porque às vezes eu fico virando o bife de um lado pro outro Eu não sei que lado vai estar mais mal passado Eu perdi o ponto da carne Acaba ficando seca, dura Então vamos ver, agora já tá aqui Tranquilo e calma Eu já tenho uma massa aqui Como o nosso tempo aqui já é um tempo curto Eu deixei aqui a massa fresca Eu já dei uma pré-cozida nela Ela já tá aqui praticamente al dente Eu deixei ela na água fervendo em torno de sete a oito minutos Ela ficou nessa consistência assim Aí a dona de casa vai ver assim Quem vai assistir Mas essa massa tá dura Mas é proposital Porque eu vou aquecê-la aqui E vou colocar na feijadeira novamente Senão no produto final, aquele prato Essa massa vai tá toda esfarelada no prato A ideia é que a gente tenha uma... Pra poder saltear, né? Que você ainda vai saltear no mantém Isso, ainda tem uma estética no prato A gente come também com os olhos A grande verdade é essa, né? Vou colocar aqui É isso que faz diferença Isso Pra um bom chefe Pra um bom cozinheiro Uma dona de casa que faz a sua comida Caprichosa, né? É, com amor Tem que fazer com amor Observar esses detalhes Faz diferença Ela vai dar uma aquecida A massa vai voltar ao estado normal Que eu quero que ela volte Eu vou vir pra cá agora Nessa feijadeira que vai estar quente Eu vou colocar aqui manteiga Aí a grande jogada Que o ponto de fusão da gordura Da gordura animal Que ele não aguenta tanto o calor Quanto a vegetal A gente coloca um pouquinho de óleo Pra que ela não queime Pra você poder equalizar Essa questão aqui Equilibra isso Isso, pra poder equilibrar Pra não ficar aquela coisa queimada A manteiga tá começando a derreter Agora eu venho aqui Só que a manteiga dá o sabor, né? Isso E vai ficar melhor ainda Com as ervas frescas As ervas aromáticas do tomilho Vou jogar pra cá Aí essa música maravilhosa Que tá tocando agora aqui Essa menina aqui A gente na cozinha também faz um som E dança também, né? Onde a gente tá falando Vamos conversar aqui A gente se balança A gente se balança De um lado pro outro Pega a panela Corre pro lado A gente vai conversar Hoje sobre os benefícios da dança De certa forma A certa dança, né? Eu vou vir agora Com o tomilho fresco De repente você não tem o tomilho fresco Não conseguiu comprar Você pode comprar o tomilho desidratado No mercado Aqueles pacotinhos de tempero As senhoras compram Vocês podem colocar ele Colocar um pouquinho de água morna Pra ele poder reidratar novamente Mas eu preferi trabalhar com fresco Eu vou colocar aqui É, o fresco é sempre mais gostoso Tem mais propriedade nele Do que normal E fica lindo no prato Você vai ver que vai dar um aroma Já dá Já tem toda uma Opa Aquilo que eu falei Da carne de porco Tá vendo Tá começando a mudar de porco Agora é a hora de eu virar E ele tem que ir com essa capa Crocante Já caramelizou Como tinha que caramelizar Eu abri isso aqui pra ser mais rápido Tá vendo Agora é a hora de deixar aqui Colocar E deixar que ele chegue Aonde tem que chegar Agora aquilo que eu falei No início Alcaparra Eu vou vir com essa quantidade Vocês viram no início Que eu coloquei muito pouco sal Por conta da Que ele é um É concentrado Pra conservar ele É uma semente Ele leva muito sal E tem o sabor De azeitona É bem parecido Mas é mais saboroso É mais concentrado A verdade é Fica muito forte É verdade É muito usado Com frutos do mar Mas como o porco Também é uma carne branca Vai muito bem Vou colocar mais um pouco De óleo aqui E deixa esse toque refinado Dá uma coisa mais refinada Você vai ver que é algo Bem simples O cheirinho O perfume Da alcaparra O perfume da alcaparra Com o perfume da Tomilha Alcaparra Olha o outro aqui Já tá salivando O nosso amigo ali Já tá com a mão na beiga Assim Hummm Eu vou fazer Essa mesma coisa Que eu fiz com esse bife Aqui Se eu tivesse Mais tempo Eu deixaria ele inteiro Pra ficar bonitinho Assim Eu vou dar uma abertura Um corte aqui agora Pra poder Que ele grelha Um pouco mais rápido É você fazendo em casa Tranquilo Fazendo o seu jantar Ó Tá vendo O meio ainda tá muito rosado Aí eu venho aqui Coloco Um cortezinho Depois eu monto o prato Da maneira que eu quero Hummm Que perfume bom Tá ótimo Deixa eu ligar aqui novamente Que deu uma caída Pronto Agora foi Esse aqui já tá pronto Esse já tá pronto Tá praticamente pronto Por isso que eu deixei aquela massa Como eu falei no início Pra deixar a massa bem al dente Você vê como é que ela tá Eu salteei Coloquei ela mais um pouco de gordura Coloquei tempero Coloquei ervas Ela continua É isso que faz a diferença Né Porque ela fica meio empapada Se você deixar passar do ponto Tá esteticamente assim ó Maravilhoso Tá vendo O sabor vai tá mais ainda Agora aqui tem que ter um pouquinho De paciência só com a carne E essa aqui você colocou sal Ou só no cozimento da massa Não Porque assim A minha preocupação Eu coloquei sal no cozimento da massa E não coloquei Porque a gente tinha colocado No cozimento da massa E a manteiga é com sal É salgadinha É um pouquinho salgada E também assim Tudo tem que estar atento A respeito da alta farra Porque ela é bem salgada Aí vai equilibrar Porque o perigo não é Deixar em soça Deixar salgado demais O negócio é o desequilíbrio Ninguém come Acho que uma boa cozinha Tem que ter coerência Se o cara fizer um negócio Muito salgado Ou sem sal Isso vai chamar a atenção De uma certa forma Bem aqui já tá praticamente pronto Podemos já montar o prato Vamos lá Vamos mudar esse prato Queremos ver ele fechadinho E passar essa ideia De como montar o prato Vou pegar o prato de fundo verde Pra dar um contraste Ressalta né Pra dar um ressalte Fica bem Brasil aí Isso Se o pessoal quiser procurar Eu já passei os contatos Já das redes sociais Dos cursos Ideias aí Tem lá no teu Instagram Tem todas as fotos lá As receitas Fica mais fácil ainda Eu gosto tanto de fazer receita Que a gente vê foto Eu também sou assim Porque a gente vai na direção certa Agora eu vou vir com os filets Quero que você fique assim Fechadinho Não se abra Por favor Tá aí Gostei muito dessa opção Filé Mignon Mignon De suíno Que é de porco Com tomilho Com manteiga de tomilho E as alcaparras em cima do porco Olha que lindo Olha que lindo Delícia Esse foi o Leonardo Fernandes O nosso chefe fazendo O nosso chefe fazendo fetutinho Salteado com manteiga de tomilho E filé mignon de suíno com alcaparra Ficou uma porção generosa né É Tá maravilha Depois você vai compartilhar um pouquinho Desse pra gente poder degustar né Porque aqui a gente faz degustação Vamos pra onde? Vamos pra sala? Vamos pro intervalo? Então pronto Daqui a pouco a gente volta Com mais espaço feminino Não sai daí Vocês viram o último bloco Na receita Como ficou linda Eu tô aqui Ali tá o prato paradinho Descansando Soltando o suco da carne Gente Que delícia Que ficou essa receita Muito obrigada Chefe Leonardo Eu tô aqui ansiosa Mas enquanto isso A gente ainda vai bater papo Então eu queria apresentar pra vocês A roupa que eu tô usando hoje Porque eu não apresento Esse programa sozinha Tem duas parceiras Abençoadas Que sempre fazem companhia Aqui no espaço feminino Eu tô usando Essa calça Flair Olha que linda Cor bem diferente Vermelha Tá super alta Viu? E também Essa cintura A alta aqui Ela tá Ajusta bem Todo o nosso corpo Alonga E esse tecido aqui Dessa blusa Também super confortável Correnda Aqui em cima Olha só Que linda Bem feminina Tá combinando até com o cenário Obrigada Teodora Veste Por essa roupa Ela faz Sob medida Pra você Tá Então Entra lá no Instagram dela Que você vai encontrar Peças Pra todos Pra todos os estilos Mesmo Bom Bom Vamos falar Sobre os benefícios Da dança Quem é que gosta de dançar aqui? Vocês gostam de dançar? Acho que mulher tem muito isso, né? Essa coisa de dançar É muito mais Não sei se eu tô falando coisa errada Mas eu acho bem A dança alegre É muito mais feminino, né? A dança alegre Você que é fisioterapeuta Como é que a gente faz Pra conciliar? Pode dançar de qualquer jeito? Como é que fica? Existem algumas patologias Alguns casos clínicos Que vai possibilitar Desse paciente dançar Um caso de fratura Um acidente Um quadro mais grave, né? Hoje eu vejo assim A dança muito importante Pra pacientes cadeirantes Com Parkinson Com AVCs Que não são tão agressivos Que vai fazer com que Esse paciente Possa estar interagindo Com outros, né? Saindo da rotina Porque a fisioterapia No consultório Ela é muito importante Mas às vezes Ela se torna tão rotineira Que ela acaba sendo estressante Pra esse paciente E a gente nota muito isso Dentro do consultório É uma rotina É um teste de paciência A longo prazo Cada caso estudado Da sua maneira E a dança Você tem o momento De compartilhar Né? Aí você tem Uma vontade maior De estar naquele local Que não vai ser tão maçante E conseguir Pra dançar Com a música, né? Sim Aí você vai juntar O ânimo Os sorrisos A dança O movimento O grupo É muito eficaz também Que ótimo Então os benefícios São inúmeros Né, Natasha? Você que é psicóloga E bailarina Como é que tem lidado Com essa profissão, né? Conciliando as duas É, na verdade Eu faço uma terapia Dança terapia Que eu chamo de dança interativa Atualmente eu trabalho mais Com a área da deficiência Né, então a gente consegue ver A questão das emoções Da autoestima, né? E aí é muito importante Quando ela falou A questão da patologia Será que eu posso dançar? Né, ah, eu tenho um problema Na coluna Acho que eu não vou poder dançar Acho que o mais importante Do professor de dança Do instrutor de dança É fazer um olhar Ter um olhar diferenciado Para os seus alunos Né, então se ela não pode Ter um problema na coluna De impacto Você não vai passar altos saltos Para ele realizar Né, então quando o professor Só é dedicado E tem uma visão individualizada Consegue atingir melhor Ah, eu posso dançar? Sim, claro que eu posso dançar Né, claro que dentro da dança Você também vai reconhecendo Seus limites Até aquelas pessoas Com deficiência Ou com alguma doença Alguma síndrome Ou ditas normais Você vai se enfrentar Com seus limites Né, ah, eu não consigo Esticar a perna dessa forma Eu não consigo girar Para o lado esquerdo Por exemplo E é esse desafio Né, também Na área da psicologia Você vai É, tendo a oportunidade De experimentar Um novo movimento A motivação Essa saída do consultório Que ela fala É muito importante Para o paciente Com estresse Com ansiedade Com depressão Porque ela está No meio social Não é só ir no consultório A relação interpessoal Dele com o fisioterapeuta E sim dele Com outros colegas Que parece mais frio, né Quando você se encontra Com outras pessoas Você partilha Das dificuldades Isso E também dos desafios Exatamente E todo mundo Acho que essa troca De olhares Sorriso, né Que gera Espontâneo Com a dança Deve ser muito bom Isso, vai E fortalecendo A autoestima A autoconfiança Né, de estar com Um com o outro, né A gente tem lá na igreja Uma menininha Quer dizer, várias crianças Do Ministério Infantil De dança Mas tem a Laurinha Que é filha Da Valéria E do pastor Sandro Um beijo especial Para vocês E ela tem Síndrome de Down Só que ela Gosta tanto De cantar E dançar Que ela vai Para frente Assim Pertinho do púlpito E fica dançando Que é inspirador Então, assim É até uma necessidade Meio que básica Né, natural Que flui Quando uma música Toca É, faz bem Para a alma Faz bem Para o espírito Quais as experiências Que você tem É, Gabi Sobre dança E esses benefícios Todos Olha É Eu acho que a gente É até privilegiado Por poder Ter a música A dança As expressões Corporais Quando eu penso Eu falo Deus, obrigada Mesmo Porque nós todos Temos necessidade De louvar algo De expressar O nosso amor Pelas coisas E a música A dança Facilita essa expressão Esses dias Eu estava até Lendo um texto De C.S. Lewis Que ele estava falando Justamente isso Se você não expressa Aquilo que você está sentindo Você está ouvindo Uma música boa Você viu Uma arte incrível Você olhou ali Naquele Cristo Redentor maravilhoso Está um céu maravilhoso Você quer expressar Isso com alguém Faz parte De quem nós somos Então a música E a dança Ela nos permite Expressar isso É como se fosse Um momento de louvor Então É muito 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 Essencial Por isso que eu acho Que não existe alguém Que pelo menos Não gosta de música Ou não sussurre Alguma coisa Não sussurre Alguma coisinha Eu estava vendo O vídeo do Youtube E aí Uma pessoa estava gravando Ela estava sentada No banco de trás Do carro E a irmã dela Estava na frente Ela estava tocando a música E ela estava Só com a mão Dançando Mas isso já gera Essas pequenas Esses pequenos movimentos Já geram benefícios Ela Contagia Não existe Uma música E você ficar parado Nem que seja Um pezinho Batendo E a cabecinha Você está sempre No ritmo Dando essa A música Traz essa energia Boa No que a dança Pode auxiliar Ainda mais No tratamento Do paciente Como a nossa amiga Natasha Falou Vai tirar Eu acho Na minha opinião O paciente Daquela mesmice Do individual Ele vai ter Mais ânimo Mais energia Para estar Em conjunto É claro Que como ela falou Eu não vou pegar Um paciente Com hérnia de disco Com uma artrose Avançada E colocar Esse paciente Para dançar Mas o fato De ele estar Ouvindo música E mais relaxado Facilita esse alongamento Facilita Essa Porque as vezes A tensão Está tão grande Nas preocupações Na dor E de repente Com essa leveza Da música Ele relaxa E facilita Eu tenho essa experiência De música Porque no meu consultório Na minha clínica Eu só trabalho Com música Então esses aplicativos Então eles tiveram Uma hora assim Maravilhosa Como você vai trocando Conforme a tua agenda Você vai mudando O ritmo da música Que mais agrada Aquele paciente Ou relaxantes Ou mais rápidas Animadas Góspel também Tem paciente Olha eu quero ouvir Fulano Vou lá e toco Então isso faz com que Eles tenham Uma resposta Mais rápida Porque esses pacientes Também sofrem muito Da depressão Como nossa amiga Falou Natasha Então ele junto Ele vai ter mais ânimo Mais energia Mais sorriso Mais contagiante Do que realmente Ele está fazendo O individual A fisioterapia Tem mais ou menos Quanto tempo? Depende do caso clínico Desse paciente Isso aí é uma resposta Que eu posso dizer Que eu posso reabilitar Uma média De um mês A dois meses Dependendo do seu caso clínico Diário Mas depende muito Da resposta Desse paciente Do desejo dele Geralmente eu trato Os pacientes Durante uma hora Uma hora Só fazendo um movimento Simples Deve ficar meio assim Maçante E uma hora Dançando Passa mais rápido Eu acho que passa mais rápido E acessa também Outras expressões Como ela falou É uma forma de expressar O amor E a arte facilita isso Mas também expressa A angústia Os seus limites E aí Até no camarim A gente estava conversando Ela comeu um biscoito Ela falou Lembrou a minha infância E a música também Tem esse desencadeador Mexe Ai eu lembrei do meu pai Eu me lembrei lá na fazenda Eu lembrei De uma situação Que eu vivenciei Tanto positivamente Como negativamente Então isso ajuda Você poder entender Aprender suas emoções E aprender a lidar melhor Com o seu corpo Dentro de um espaço Dentro de uma coerência Melhor A gente tem visto Já há bom tempo A questão da prática De exercício Com a música Por exemplo Em academias Fazer aula de dança Para emagrecer Também é um benefício Maravilhoso Como é que é isso? Onde é que está aplicada Dança com a música Para perda de peso? Na verdade A dança De uma forma aeróbica Para ter a queima de caloria E a música facilita Assim esse processo Até pela motivação Você disse isso Me fez lembrar Uma pesquisa Já há muito tempo Você tem um vídeo Até que roda Nas redes sociais De um pesquisador Que no hospital De pessoas com Alzheimer Parkinson De uma perda de memória Também Com Alzheimer E aí eles botavam Um fone de ouvido E botavam músicas Que tinham a ver Com a memória Claro que eles faziam Toda uma história De contexto com a família Em que época Essa pessoa viveu E aí o quanto que essa música Terapeuticamente Ele conseguia lembrar De Até a questão corporal Coisas que ele A gente tinha esquecido Tinha pacientes que nunca Nunca levantou Na cadeira de roda Assim Tipo até por falta De estímulo mesmo E ele começa A dançar No embalo Por causa que se solta Parece que a doença Fica para trás E a vida segue Nessa leveza Da dança Exatamente Que lindo Eu fiz um estudo Eu sou psicóloga também E o meu TCC Eu escrevi sobre O poder da música No tratamento Das doenças mentais Eu trabalhei muito tempo Com a doença mental Com a saúde mental Então Eu trabalhava com música Eu fazia muita oficina De música com eles E eu comecei a perceber Que era meio engraçado Porque eles Quando estava No momento da música De bater palma Todo mundo junto Ficava diferente Eles ficavam diferentes Eles se relacionavam De uma forma Que antes não acontecia Então Nessa minha pesquisa Eu descobri isso Que a música Ela tanto ajuda você A encontrar a si Como te ajuda A encontrar o outro Porque nós temos Que entrar no mesmo tempo Existe um tempo Que é o tempo da música Não é o meu Nem o seu É aquele tempo Se alguém está Fora Batendo palma Fora Já percebe Já olha Então traz senso De comunidade E ao mesmo tempo Traz o reconhecimento De si Da sua história Daquilo que você gosta Das suas angústias Das suas memórias A música é terapêutica E tem a questão Do espaço Os movimentos Eu sou apaixonada Por dança Não consigo louvar Só cantar Eu quero movimentar Expressar aquilo Que eu estou falando Porque senão Eu não me conecto Com a música Então eu falo Se ele está bem É bem Expressões que demonstram Acho que até facilita A gente A sentir Deus mais perto É absorver Quando você expressa Você consegue Sentir aquilo mais real É mais forte Também sinto isso A questão da timidez Como é que a dança Pode auxiliar? Porque a gente vê Que tem pessoas Que são super tímidas Mas na hora de dançar Parece que se soltam Tem isso Contagia, né? Como eu te falei Sou muito difícil De dançar também Às vezes eu acho Que eu não sei dançar E fica ali naquele Mexe pra cá Pezinho pra lá Eu acho que Mesmo você tímido Você consegue sentir Essa música E quando você vê Você já está ali Tem aquela resistência No início Aí vem um Chama Outra incentiva De lá Você acaba entrando No embalo Acho impossível Você estar Em um ambiente Contagiante Com alegria Com ritmo Batidão Ou músicas silenciosas Seja qual for Você fica totalmente Naquela Na sua caixinha Que eu costumo dizer Da timidez Acho que você acaba Se soltando um pouco Também Natasha Como é que foi você Pra entrar Nesse universo da dança Foi pequena Era tímida Como é que foi? Conta um pouquinho Então Na verdade Eu entrei com sete anos E eu não sabia Nem o que era dança Então eu entrei Por causa da maquiagem Da roupa Que eu achava linda Achava linda E sempre fui muito tímida Até pra comunicar Com as pessoas Eu tentei fazer o teatro Pra auxiliar E aí a questão Da timidez Eu dançava Emburrada O tempo todo As filmagens Eram assim Eram super rígidas Comigo Com meus colegas Se o colega Tava no lugar errado Eu pegava ele Botava no palco Mas botava ele Do outro lado E aí depois Eu fui aprendendo A lidar com isso E sentindo prazer Na situação Então eu acho Que eu precisei Vivenciar As situações Pra entender E aí depois Dali soltar Então esse é o trabalho Até do instrutor De dança também Trazer o ambi A vivência Pro aluno Então quando eu trabalho Com criança Por exemplo A gente Eu boto Eu faço isso Eu tenho aula Eu boto os alunos Pra assistir Ele A metade da turma Por exemplo Assistir apresentando Depois eu troco Pra ele ter essa vivência Com aplauso Com espetáculo Então assim Você ter a vivência E trazer esse ambiente Mais confortável E prazeroso possível Quando chega na fase adulta A gente é muito tímido A gente acaba sendo Até um pouco rígido Porque o outro Tá me olhando Porque eu tô esquisita E aí você acaba Se travando Dependendo da história De vida Isso vai acontecendo Mas eu acho Eu acredito também Na modelação Por exemplo Eu olhando a Gabi cantando Eu fiquei emocionada com ela O quanto de entrega Ela teve no corpo dela E aí isso Acaba facilitando Eu olhar E aí se eu tô mais tímida Eu falei Por que eu não posso Fazer isso também Por isso que a aula Em social ajuda Se ela pode se expressar Dessa maneira Eu também posso Eu acho que é interessante Porque nós geralmente Fechamos os olhos Pra poder Esquece todo mundo É eu e o senhor É o meu relacionamento É a minha liberdade Essa hora é minha De expressar tudo que eu tenho Porque adorar é isso Não é só simplesmente dançar É acompanhar o ritmo da música Mas é viver a música Sentindo ela com verdade Cantar Expressar tudo que você tá Realmente colocando ali Mas eu me lembro Da experiência que eu tive Eu era criança Minha mãe achava Que a gente era muito tímida E aí ela me colocou Na dança Eu fui desde pequenininha E é bem desafiador Porque você Entra por exemplo Em uma escola de dança E já tem crianças Que já estão há dois anos ali E você tá travada A pessoa tem né Toda uma articulação Um alongamento Um corpo leve E aí Acho que tem que superar A vergonha A diferença Entender Os seus limites E A questão também De você Coordenar o teu corpo Pra dançar O que tá acontecendo Pro que você tá aprendendo E além de tudo Você tem que capacitar A sua mente De decorar aquilo Porque né Mas isso é uma prática Eu vou confessar Como é que foi A minha primeira aula pública A minha mãe foi assistir A minha mãe teve um depoimento Depois de anos Eu mais velha Falou assim Minha filha Eu fiquei com vergonha De você Porque todo mundo Ia pro lado Você era a última Chegada Que fofo Só que você era Tão esforçada Tão dedicada Você queria tanto aquilo Que nem percebia Nem ligava Tava fazendo o seu melhor E ela falou assim Não, eu vou investir Eu vou continuar Esse foi o depoimento Da minha mãe E por isso Tinha que continuar Pra ver se conseguia Entrar no ritmo E aprender Aí ia pro mesmo lado E é engraçado Que assim Na minha carreira Eu fiz uma carreira Internacional Como bailarina E assim Dentro do meu grupo Eu acho que eu fui A única que saí A única que explorou o mundo E eu que continuo Trabalhando com isso E isso é bacana Falar isso Quem disse que Quando a pessoa Começa Meio torto Não pode Seguir reto Exatamente E se destacar Exatamente Eu acho que é isso Que é legal também Porque pra você acertar Você tem que perseverar Tem que acreditar Tem que Se dedicar Tem que Contar com as pessoas Que também te amam E pode te ajudar Incentivo É tudo Incentivo E muito bacana Porque E a questão de dança É em grupo Também Claro que tem aquela dança individual Que é diferente Mas o dançar Normalmente é em grupo E também tem toque Tem abraço Tem sorriso Tem essa troca Que é muito gostosa Que faz toda a diferença Tenho certeza que Essa questão da dança Vem desde Muito tempo atrás A gente via A gente via Davi Celebrando Dançando Diante do Senhor Trazendo a arca De volta Miriam Quando atravessou o mar E celebrou o mar Lá do outro lado Cantando ao Senhor Adorando Então assim Eu acho que É importante a gente viver isso Quando a pessoa não dança Ela não canta Não dança Será que ela não está Muito fechada Muito tensa Muito estressada Existe isso? Quanto que abre outros mundos Você falando isso Me fez lembrar Eu tenho uma aluna autista E ela não se olhava De jeito nenhum No espelho De jeito nenhum E tinha uma certa dificuldade De uma relação Interpessoal E aos poucos Eu coloquei ela No experimento mesmo De frente para o espelho E a gente foi Fazia E eu falei Cara, o que eu vou fazer? Professora de dança Psicóloga Aí eu falei Peguei uma caneta Que era para pintar A rosto de criança E aí eu Olhando para ela A gente pintava Faz igual Aí ela fazia em mim Toda borrada E a gente ia trocando Aí eu falei Agora eu vou fazer no espelho E você faz também Aí ela foi Prazer ela para se olhar Aí ela foi Começando a se olhar E aí partir desse marco Desse experimento Ela criou um personagem Numa dinâmica que eu fiz Que ela era um palhaço Tudo de frente para o espelho Começou a fazer aula De frente para o espelho Se movimentando Se movimentando Que lindo Então quanto que abriu Uma nova possibilidade Um novo mundo para ela Então assim Fica a dica Às vezes você não consegue Fazer muita coisa Mas começa com o passo Que seja um movimento leve Põe uma música Para tocar aí na tua casa Quando tiver Às vezes tudo triste Tudo tenso E não deixe de viver A vida de forma alegre Se movimente Faz bem para o corpo Para a alma E para o espírito Não sai daí Daqui a pouquinho A gente volta Com mais o espaço feminino Último bloco Conversando sobre os benefícios da dança A gente não falou Dos ritmos diferentes Que a gente tem aí Samba Jazz O que mais? Vou falando Balé Balé clássico Zumba Zumba Dança afro Tem um leque de danças É Então assim Descubra uma Que você gosta Que você consiga Veja alguém fazendo Põe na televisão Coloca no Google Eu lembro Quando eu comecei A dançar no Mistério de Dança Da igreja Eu comecei a pesquisar Nossa Deixa eu ver Que movimento Dano fiz Porque você vai descobrir Do seu corpo Os seus limites O que mais eu posso ser capaz E aí eu comecei a me alongar Fazer alongamento Dentro do quarto Quarto apertado Mas eu tava lá me alongando Então assim Você tem que explorar Buscar mais Porque hoje você não consegue Amanhã você não pode conseguir Tem que ser desafiador também Faz bem a gente se desafiar Então encontre aí gente Uma dança Um tipo de música Que você se sinta confortável A gente vai dançar agora Lá na cozinha A gente vai A nossa música vai ser Mais ou menos assim Vamos lá pra cozinha Aproveitar Pra gente fazer Essa degustação aqui Com a deliciosa receita Do Leonardo Fernandes Que veio aqui pra gente Obrigada Quero começar te agradecendo Finalizar né Esse bloco Te agradecendo Muito obrigada Pela presença Olha que lindo prato Colocou aqui Olha como faz diferença Os nossos talheres Detalhes É Muito obrigada meninas Também pela presença de vocês Rosana Natasha E também a Gabi Que vai cantar pra gente Aí você vai ficar Só depois vai provar Porque né Cantar com Costuma não sobrar Com macarrão É É o risco que se corre Tá Tudo bem Mas fique aí então Na presença do Senhor Continue seu dia Na presença do Senhor Mas antes a gente vai aqui Vamos cortar aqui um pedacinho Você coloca aqui vocês Vem cá Você vai cortar um pedacinho de vocês Fazer sua frente Vem cá Vamos provar? Vamos provar Vem cá Todo mundo junto Aliás dança E culinária É tudo a ver né A gente come Depois queima na dança Vamos lá Aqui o porco Que cheirinho bom Deixa eu pegar um pedacinho Gostinho Delicioso da alcaparra Vou pegar aqui uma Faça em casa Gente Tá maravilhoso Vamos fechar o programa Comendo aqui Enquanto isso A Gabi vai cantar pra gente Deus abençoe Continue aqui no espaço feminino Não sai No espaço feminino não Na Boas Novas Não sai daí Não sai daí Amém. Amém. Jesus, lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus. Amém. 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 Amém.